Clube de regatas do Flamengo Meu Deus do céu, rapaziada Sério, o que eu tenho pra falar aqui com vocês? Que porra de jogo foi esse, caralho? Um jogo do cacete, mas o Atlético Mineiro fez isso aqui, ó Flamengo, tome, seja campeão Flamengo, toma, é só acertar esse pênalti Três vezes, três vezes O Atlético Mineiro deu a oportunidade do Flamengo fazer o pênalti ser campeão E aí, mano, hoje foi muitos fatores que deram muita merda nessa partida, cara A gente vai comentar cada uma delas, porque, puta que pariu Você bater pênalti dessa forma Tudo tava em volta, hoje, de um grande personagem do jogo Que era o Hugo Souza E isso só mostrou que o moleque não tá preparado pra ser titular O Flamengo precisa de um goleiro Urgente! Urgente! Não tem condições do moleque continuar no gol, porra! Tá maluco? Tudo bem, ele pegou o pênalti e tudo mais Mas durante o jogo, cara O Flamengo teve todas as chances de ir ganhar esse título Logo no tempo normal e não ir pros pênaltis Entendeu? Então, meu parceiro, já chega aí Se você é novo no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva Faça parte da Família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar à nossa meta aí De 9 mil inscritos, o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento Mano, eu já tô passando mal pra caraca aqui, mano Tá maluco, tá maluco, tá maluco, velho Sei que vai ter muita gente vindo zoar a gente aí Mas tá no direito, cara, tá no direito O Atlético Mineiro deu tudo O Flamengo seja campeão E o Flamengo simplesmente não quis e cabassou demais Durante a partida, rapaziada O que eu tenho que falar sobre a partida? O Flamengo no primeiro tempo até jogou bem Entendeu? O jogo tava equilibrado Tivemos chances que não podem ser perdidas Gabigol perdeu chance Então, cara, o Flamengo tem esse problema O roteirinho era aquele mesmo Sempre o roteiro O Flamengo perde gol O Flamengo toma gol Mas hoje a gente conseguiu ainda virar a partida Porque o Hugo Souza, na minha opinião, cara Ele falhou no primeiro gol O chute de fora do Keno O espaço que o Rodinei deixou Apesar de ter feito uma boa partida A espalmada do Hugo Souza Pra mim, mano, irresponsável pra cacete O Nath faz o gol 1x0 O Flamengo consegue fazer o gol com o Gabigol no rebote E consegue fazer um golaço Depois de uma assistência do Lázaro Com o Bruno Henrique E depois disso O Atlético Mineiro conseguiu ter espaço dentro da área, cara Toda hora os caras chegavam A defesa simplesmente se desconstruiu O Paulo Souza errou na substituição Ele colocou o Diego Ribas O Diego não era pra ter jogado essa merda dessa partida Você vai pra cobrança de pênaltis Você tem o Marinho no banco Que bate pênaltis bem pra cacete Você tem até, inclusive, um Pedro E ele não colocou Ele colocou o Diego, cara Na moral, eu não gostei muito das alterações dele, não, mano Sinceramente, tá? Eu não gostei Muita gente vai ficar criticando o Paulo Souza Porque ele errou na partida de hoje e tudo mais Mas o Flamengo, cara Com os três lagueiros ali Até que não fez uma boa Uma má partida, quer dizer Então foi uma partida muito equilibrada Muito boa E acabou indo para os pênaltis E aí você viu o que aconteceu, cara Os pênaltis foram um suco de entretenimento Os cinco primeiros Todo mundo acertou Quando o Vitinho pegou a primeira bala pra bater Eu, mano, quase enfartei Quando o Diego pegou Puta que pariu, velho Porque ele tirou a Rascaeta O Bruno Henrique tinha que sair, obviamente E aí sobrou o quê? O Diego O Vitinho O Gabigol O Lázaro Que é moleque Entendeu? E aí quando foi para as alternadas Puta que pariu Aí foi para tirar O rego da bunda, meu parceiro Para deslocar Quando foi para os pênaltis Puta merda, mano Quando o Atlético perdeu o primeiro O Flamengo teve a chance Ai, o Ilharão, cara O Ilharão Por quê, cara? Era só bater no canto O Ilharão Deu um fuzilão A bola pegou no Everson, cara Mas hoje o Atlético Que tinha que ser campeão, cara Não tinha condições, cara Aquele pênalti que foi errado Que o Everson pegou A bola bateu na trave, sabe? E o Hugo Souza Pique fantasminha O pênalti era em cima do Hugo Conseguia acertar o canto Mas a bola atravessava Parecia que ele é invisível A bola atravessava Ele entrava no gol, mano Enfim O Hugo Souza não foi ruim Nas cobranças de pênaltis Mas aí O Fabrício Bruno Perdeu a oportunidade que teve E aí depois Caiu nos pés do Hugo Souza Para mim, na minha opinião O protagonista do jogo, né? Hoje O Hugo Souza Tudo diria Que o Hugo ia bater O pênalti final Do título do Flamengo E o que ele faz? Ele erra Ele erra Ele joga pra puta que pariu A bola bateu na trave Porra Tá de sacanagem Porra Cara Enfim Hoje Nós flamenguistas, cara Foi um jogo inacreditável Assim, cara Foi um jogaço Tá ligado? O Atlético Mineiro aí Tem todas as aí Os méritos De ter sido campeão O Flamengo teve chance Pra ser campeão E não aproveitou E agora, cara Esse título que a gente perdeu Espero que agora seja ali, mano De um impacto Pros jogadores do Flamengo Porque eu Particularmente Eu não tô tão satisfeito Com o futebol Que a gente vem apresentando Eu sei que o Paulo Souza Ainda tá se adaptando Tudo mais Mas meu amigo Não tem condições, cara Ele tem que conhecer mais o elenco E conhecer o que os jogadores Podem fazer pra ele ali É isso, rapaziada Nota dos jogadores Porra Zero pra geral aí Zero não, né? Vamos ser justos aqui, rapaziada Hugo Souza sem nota Rodinei jogou bem Até cinco O Gabigol não bateu O último pênalti Cara, eu sinceramente Não vou dar nota não, rapaziada Vou ficar por isso mesmo Vou me tratar Porque a partida de hoje Foi assim É isso, pessoal Mais um título perdido O Flamengo decepcionou a gente Não foi dessa vez Ai, cara Que fique de lição É isso Tamo junto Saudações, Bruno Negras É nóis